Nada Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Sei Outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Eu sinto mais teu carinho Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais feita a luz